Essa caixa organizadora a gente vai precisar de uma sacola, pode ser algum papel de scrapbook, papel assim que você ache bonito e eu vou usar essa sacola porque eu ganhei no meu aniversário um presente aqui e essa sacola eu achei muito linda a estampa, é bem grossinha assim então acho que vai ficar legal nessa caixa, então vou precisar de uma sacola, se você tiver uma sacola você nem precisa gastar com papel uma caixa de papelão, folha de EVA, uma e meia mais ou menos eu vou usar, essa é marrom e também uma pulseira com fecho quebrado, cola quente, tesoura e um estilete talvez eu vou usar um pouquinho de cola branca, não está aqui mas eu vou pegar então vamos começar, a gente vai começar forrando primeiramente o lado de dentro da caixa, eu vou mostrar para vocês agora retirei as bordas, olha, da caixa, agora eu vou começar forrando com o EVA com a folha de EVA e a cola quente deixa eu pôr aqui, mais fácil para mostrar para vocês ai, ficou escuro aí, né gente, peraí, cobri a luz pronto, eu vou pegar a cola quente, vou passar um pouco lá no fundo um pouco aqui, você pode usar também, se você não tiver a cola quente, não quiser também usar a cola quente você pode usar também a cola branca mas ai você tem que estar pondo um pezinho para fixar melhor tem que esperar um pouquinho mais, né então eu pego a folha de EVA, coloco aqui dentro tem que ser tudo meio rapidinho, gente, porque a cola quente ela é meio rápida, para trabalhar com ela tem que ser meio rapidinho pronto, aqui ficou um pouquinho, a gente põe mais um pouquinho de cola ó, aqui esse lado a gente já colou, a gente vai virar para cá e colar do outro lado só que a gente vai pôr cola, a gente vai colocando cola em etapas, porque senão a cola quente seca muito rapidinho e não dá tempo então eu vou fazer a outra parte e já mostro para vocês então olha, já fiz aqui os dois lados, já passei a cola o que que eu vou fazer? eu vou pegar o estilete porque aqui não dá a distância, olha então eu vou, com o estilete eu vou cortar rentinho o canto da... da minha caixa e aí eu vou retirar, olha aí fica assim, eu vou recortar aqui, olha, a parte de cima, gente certinho aqui, também e depois vou usar para o outro lado, para não ficar com muita divisória como eu falei para vocês, eu recortei aquela parte de cima que deu, por coincidência, certinho no tamanho eu recortei a parte de cima e colei daquele mesmo jeito que eu colei a primeira vez do outro lado e peguei um pedaço, um outro pedaço, medi aqui a parte de baixo aqui risquei e recortei e fiz a parte do forro lá dentro não sei se dá para vocês verem, olha então eu forrei ela todinha e agora eu vou para a sacola eu vou retirar as partes aqui que eu não vou usar e já mostro para vocês já recortei, olha, a sacola de um lado eu já fiz aqui deixei esse espaço porque eu vou fazer um arremate embaixo e aqui, olha, dentro também já fiz um arrematinho também, bem bonitinho e agora eu vou fazer, vou colar do outro lado a mesma coisa, pessoal, vou pôr aqui, olha, encaixar o papel aí eu vou encaixando aos poucos e vou colando vou, pego a cola e vou colando pedacinho por pedacinho porque a cola ela demora para, ela demora não, ela seca muito rapidinho então a gente tem que ir fazendo assim eu já venho mostrar para vocês, eu vou colar agora a cola está aqui quentinha, só vou passar aqui e colar já venho mostrar para vocês eu vou passando a cola aqui, olha, aqui dentro e colando viro seguro olha como ficou a caixa, pessoal, olha que linda aqui eu usei um pedaço, uma tirinha do EVA colei com cola quente também para ficar com a caixa, uma caixa mais sofisticada, né aqui embaixo eu não coloquei forro nenhum mas você pode pôr, olha medir um pedacinho de EVA e forrar, mas eu não achei necessidade, então não forrei não vai aparecer mesmo aqui dentro, olha, bem acabadinha deixa eu mostrar para vocês, olha bem forradinha e agora eu vou colocar a pulseira aqui como puxador essa pulseira aqui está com o fecho quebrado e eu vou usar ela como puxador aqui já vou mostrar para vocês como eu fiz eu peguei a mesma o mesmo barbantinho esses que vem na sacola mesmo a alcinha da sacola eu peguei amarrei aqui, fiz o buraquinho e aqui aproveitei que tem o buraquinho da sacola mesmo, né que tem aquele furinho para pôr a alça e enfiei aqui este, né e amarrei, agora eu vou fazer com este a mesma coisa coloco aqui com a pontinha da tesoura e eu enfio aqui, olha passou beleza então vamos amarrar aí a gente puxa aqui certinho coloca bem certinho e dá um nó aliás, dois nós dois nós bem apertados aí a gente vai cortar esse nozinho não tão rente, olha um pouquinho mais comprido e aí a gente vai queimar com fósforo para ele não abrir olha só, gente coube certinho nesse espaço aqui no guarda-roupa o puxadorzinho ficou uma graça bem bonitinho olha só, uma pulseira que a gente ia jogar fora, né ficou assim e eu vou fazer mais organizadores aqui no canal caixas organizadoras se vocês quiserem continuar acompanhando aí se inscrevam no canal até o próximo vídeo, pessoal beijão para todo mundo